E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje não tem como não tá de boa. Por que Eduardo, não tem como não tá de boa? Olha aí, não, mostra. Olha o carro, mano, que eu vou ter o prazer de andar hoje, mano. Isso mesmo, mano. Essa aqui é uma Mercedes A35 AMG. E mano, não tem nem o que falar, velho. Eu tenho que dar um abraço aqui nesse cara aqui, que é meu amigo Laer, que me emprestou esse carro pra nós gravar esse vídeo, mano. Ele acabou de pegar esse carro, o carro tá zero. E mano, tem 300 e quantos cavalos esse carro? 306. 306 cavalos, galera. Olha a nave, mano. Olha a nave. Não, Laer tá enjoado, né, mano? Cê é louco, fi. Olha a roda do bagulho, discão, mano. 306 cavalos. Esse motor aqui é um motor 4 cilindros turbo. E, véi, um negócio aqui, até a gente chegar aqui, eu já fiquei impressionado. Porque, mano, esse carro aqui é muito chique. É lindo, mano. Um sonho isso aí, né, véi? Não, isso aí, mano, é que, tipo assim, é que cê não viu o peso que é o volante dele, mano. Entra ali, Eduardo. Vai lá, vai lá, vai lá. O Laer deixa, o Laer deixa. O Laer falou que tem um pouco de vergonha, galera. O Laer falou que esse aqui é o 4 cilindros turbo mais forte do mundo. Mais forte? Vamos turbinar isso aí, Laer. Vamos colocar stage 9, escape de R8. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Ó, aqui tem uma luz, né? É luz isso aí, não é brilho, não. Agora não. Agora se acertou. Vai lá, pisa o pé no freio. Aperta aqui, ó. Isso. O carro ligou. Agora esterce o volante. Esterce inteiro? Caraca, velho. Levinho. É, parece que tá no... No elétrico. No elevador, não parece? Parece, mano. Parece que tá no elevador o volante, mano. Deixa eu mostrar pra galera, Eduardo, aí dentro. O jeito que é, mano. O Laerzão mitou ou não? Mitou. Mitou, papai. Mitou. Esse carro é leve, mano. Isso aqui é o sonho de qualquer um, mano. Você é louco, ó. Detalhezinho, mano. Eu tava sofrendo aqui pra puxar o banco, mas esqueci que na Mercedes é na porta, ó. Tem o formato de um banco ainda na porta, sabe? Ó, você vê aqui, ó, o detalhezão da AMG. E, mano, olha por dentro o jeito que é o negócio. Por dentro o negócio é mais bruto ainda, mano. Volantão aqui, ó. Tem uns comandinho. Aqui, ó, desse lado o comandinho também. Câmbio borboleta. E o painel dele que eu achei sensacional, mano. O painel dele, tá ligado? Ó, dá até pra mexer ali, ó. Ah, esse aqui mexe ali. Esse aqui é touch também? É touch também, rapaz. Parece uma TV de 60 polegadas. É a maior que a TV do meu quarto, Laerz. É, que do céu. E esse teto aqui? Toma, ó. Apertou aqui, ó. Lacrou. Hã? Cê é louco, mano. Você tem certeza mesmo que você vai deixar andar, velho? Eu vou. Opa. Não, depois ainda vai dar uma volta de R8, mano. Bora. E aí, Cê? Que eu sei que cê tá... Pera aí, o maior eu vou dirigindo. Vou deixar você dar uma pilotada no R8. Mas só se não for na porta do barzinho, dar uma causada e tentar... Ah, tentar um giro lá? Tentar arrumar uma namorada lá, né? Duas, né? É duas. Vamos arrumar três. Uma pra mim, pra você e pra Eduardo. Aí eu vou de Mercedes atrás, velho. Pode ir? É, porque no R8 cabe dois, aí eu vou de Mercedes. Cadê? Três, aqui. Tá nojento. Tá enjoado, hein? Enjoado, hein? E de ônibus ele não quer, né? De uno não quer. Eu sou bom, eu sou bom. Mano, olha aí aqui, velho. Aqui, como que mexe aqui, velho. Aqui, ó. Aqui, cê põe o painel esportivo dela. Aqui? Coloca aí pra não ir ver. Caraca, tem mais função que o meu celular. Ui, olha lá, mano. Esse é o brabo. Vai mudar, olha lá. Nossa! Olha o turbo, espirrana. Mano, põe o esporte aqui que ela faz um barulho. Isso que tá original tudo. É aqui que muda o esporte? Aí. Vai tudo ali, rapaziada. Olha na hora que ele apertou ali no botãozinho. Esporte mais, conforto, individual. Vai mudando as cores, né? Colocaram esporte mais, né? É. Aí não mudou. Mudou já o barulho. Mudou, hein, mano? Olha os bancos. Detalhezinho do banco, ó. Bancão aqui. Olha o charme. Vermelha. Cintinho vermelho. É aqui. Não tem nem o que falar aqui, mano. Você coloca o cinto aqui, ó. Nossa, acho que eu vou colocar um cinto desse no R8, mano. Eu ia falar isso agora pra você. Você é louco, tio. Tá bravo, né? Poxa, é vermelho. Olha o banco aqui. Olha o banco desse aqui, ó. Na porta. Aí, agora eu tô no estilo, hein, mano. Hã? Que bonito. Que bonito. A hora que a porta tá aberta, ele inclina pra frente. A hora que você fecha, ele volta sozinho. Então, olha o perdido. Olha o perdido. O banco tava pra frente só porque a porta tá aberta, mano. Mas, ó. Vamos fazer um clipezinho aqui desse carro, mano. Em homenagem aqui à conquista do meu amigo. Mano, que carro louco. Então, ó. Fica com o clipezinho aí da AMG que a gente vai testar hoje. A gente vai dar uma volta aqui em 3, 2, 1. Bora lá. Tchau, tchau. Mano, o que vocês acham aí do carro, véi? Eu achei sensacional. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma volta. Eu queria fazer um launch control com esse carro aqui. Mas o Larry explicou pra mim, mano, que como ele tirou o carro zero e tá na garantia, ele só pode fazer launch control depois de quantos km, Larry? 2.000. Depois de 2.000 km. Tá com... Vai iniciar o motor. Tá com 200 km, não. 200 km. Então, nossa, 1.800 km ainda. Vamos pra praia. Vamos. Vamos pra praia. Vai pra praia, dá uns rolês lá e lá já pode fazer launch control. Bom, vamos dar uma volta? Bora dar um anseleiro? Bora. Bora, Eduardo? É. O Eduardo já tá ali dentro já, Eduardo. Mano, vamos dar uma rolê nesse aqui. Caraca, véi. Que nave, hein, mano? Você é louco, véi. Olha isso, mano. Tá doido muito top, mano. É que esse aqui da porta que eu achei nervoso. Ai, 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 véi. Mano, vamos sair aqui. Detalhe, ó. Campo da Mercedes, galera. É no lugar, tipo, da seta, mano. É meio cabuloso tem hora, né? Detalhe que eu vi aqui, ó. Que a câmera de ré, mano. Olha lá, Eduardo. Nossa. É melhor que a nossa câmera, Eduardo. Melhor que ela fica escondida. Fica, né? A hora que ela abre, ela abre lá da placa, né? Tá, vamos lá. Você é louco. Vai devagar, hein, mãe? O volante dela é muito leve, mano. Muito leve. O Larry deve estar, tipo assim, meu Deus. Deixa esse louco da cabeça dirigir. Olha o teto. O teto é mais da hora, véi. É bom que esses mosquitinhos saem voando. Rapaz, vai aparecer uns mosquitinhos do além aqui, rapaziada. Incrível, mano. Vamos lá, que dá uma baixada aqui no volante, aqui pra mim. Vai ficar melhor. Onde eu pôr o Larry, arruma aí. Mexeu em tudo, mano. Nossa, o espirro que dá, véi. E já tá no modo esporte, né? O painel também tá no modo esporte. Caraca, mano. Olha o espirro, rapaziada. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Moleque. Ai, meu Deus. Tiazinha do K. Calma aí. Calma aí. Tem essa função aqui, ó. Qual? Você aperta. Você tem que trocar a marcha na borboleta manual. Já tá, então? Já. Ah, então deixa. Maldade. Vamos ver, vamos ver se o bagulho puxa. Mano, ele estoura, véi. É. Nossa, eu tô sentindo um Pops and the Bangs de fábrica ali atrás. Tem, não tem? Tem um pouquinho. Ah, que é isso, véi? Caraca. Caraca. Ó, tá estourando. Tá estourando, mano. Isso é louco, véi. Isso é doido. Ó, fez igual o JT. Não, o bagulho, a turbina subia, mano. O bagulho é louco. E legal que ele no painel, ó lá. Vocês estão vendo aqui, rapaziada? Que tem um pontinho que tá ali na frente. E na hora que ele chega aqui no final, é hora de trocar de marcha. É o que eu entendi, Larry. Não, não é não. Mas significa que o giro tá alto, eu acho. Ou a turbina cheia. O que é o boost? O boost é a turbina. É, então. É a turbina cheia, então. Olha lá, ó. Na hora que a turbina enche, o vermelhinho vai até o final ali, ó. Vamos ver, vamos ver se é isso mesmo, ó. Olha lá. Porque ele fica vermelho em 4 mil giro. Mas dá pra ir até 6 mil giro pra trocar de marcha, né? É. Caraca, mano. Ó o pipoquinho, Eduardo. É, irmão. Do jeito que ela acelera, ela freia. Não, eu vi os freios dela. É bom. Vamos fazer um teste de freio aqui, senão vai voar todo mundo, né? Mano, que barulho bonito, velho. Nossa, eu tô apaixonado, velho. Eu sou fã de Mercedes demais. Quer trocar? Você não tá ligado, ó. Vamos trocar. Vamos trocar. Trocar o R8? Trocar por uma semana? Não, é. Meu Deus, já pensou trocar por uma semana? Olha aí, você não quer deixar uma semana comigo, eu deixo boiagem. Pode ser? Aí, ó. Eu deixo boiagem com você. Mano, ela espirra bonita, hein, velho. Cê é louco, mano. O negócio é uma trocadinha. Nossa. Você tá trocado o tempo da história. Não. Percebeu? Tem que ser no tempo certo. Nossa, eu não alombardo errou o tempo, mano. Ei, Eduardo. Nossa, não. Rave demais. Você lá já acertou em cheio nessa, hein? Nossa senhora, velho. Cara, que era meu sonho desde quando lançou o caralho, foi um modelo antigo. Que carro lindo, né, velho. Que carro lindo, né, velho. É uma boletinha, né, tá... É uma emoção. Pode deixar o Eduardo uma pilotada? Pode, pode pilotar uma. Cê sabe dirigir, Eduardo? É, lógico que eu sei. O Eduardo caiu de moto duas vezes no último mês, né, velho. Ah, mas de carro tem como cair, né? Nossa, olha o jeito que estrala, velho. Tá, estacionado aqui. Estacionado mais pra frente. Oi, ó. Cê é louco. Bagulho pipoca bonito, mano. Bagulho pipoca bonito, hein, velho. Dá uns estourão. Coisa linda, mano. Nossa senhora. Chique demais, mano. Vamos parar logo em frente à minha antiga casa. Ó, Eduardo, toma cuidado, velho. O poder tá na minha mão agora. Ó, tô pedindo, eu pedi pro Lair, tá ligado? Vou deixar você andar, mas a responsabilidade se acontecer alguma coisa é minha, mano. Tá, então demorou. Então tá. Cê sabe, o piloto é o R8, pê. É, nem passei medo, não. Imagina. Para de botar medo no Lair. E nem começou? Para de botar medo no Lair. Meu Deus, meu Deus. 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 Ó, bom que atrás você tem mais lugar pra segurar, né? É, aqui, ó. Já põe o cinto, abraça o banco aqui, ó. Vai, Eduardo. Cuidado que é igualzinho Voyage, hein, Eduardo. É, cedão é igual, né? Vou fechar a porta, Eduardo. Você vai sair sem eu fechar a porta? É. Não será lá? Ah, não, ó. Você tem que apertar aqui, ó. Apertei já? Já foi. Aí, ó. Tá no automático. E o freio de mão? Ah, eletrônico. Não tem freio de mão, fi. É tudo um botão aqui. Freio de mão inteligente. Você vai sair e já solta. Ó, sorrisos. Nossa, tartaruga, Eduardo. Fico comando. Nossa, nervoso, hein, Laír. Top. Top, não? Nossa, você tá louco. Rapaz, do céu. Deixa eu colocar o cinto. Eduardão, tá, ó, bonitão, hein, pai? Rapaz, tô bonito. Caraca, hein, Eduardo. Você é o homem mais bonito dessa cidade. Você é louco, hein, ó. Nossa. Você tá maluco, velho. Ô, e tá aí original, velho? Não é original. É original? Quero tirar o zero. O que você achou? Fala aí, dá a sua opinião de cara que entende sobre carros agora. Eu não entendo de carro, mas eu posso dar uma nota de zero a dez? Pode ser, ué. Vinte. Vinte? Vinte. Por que vinte? Nossa, que carro sensacional. Você tá maluco. Olha isso aqui. Aprovado, então. Que forte ainda, velho. Isso que tá original, hein. A pessoa é seguida com o escapão? Mano, você tem que colocar um escapão, Laír. Só um escape, mano. Depois que passar a garantia, tá ligado? Vixe, mas eu até vou passar a garantia, eu já venho. É só ir pra praia trezentas vezes, Laír. Vai, dá mais uma jogadinha. Rapaz. Parabéns, Laír, acertou e enchei. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos voltar lá pra casa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da Mercedes AMG A35. Essa aqui é o modelo sedã. Tem 305 cavalos, 306, uma coisa assim. Eu já tô meio perdido. Mas, mano, que nave, hein, rapaziada? Que nave. Tá aprovadona. Manolo, obrigado. Você é foda. E, mano, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa Mercedes. Mano, que bagulho top. Um dia eu quero ter uma dessas, mano. Uma Mercedes, desses modelos novos. Que, mano, é muito bonito. Tipo, e o motor me surpreendeu bastante. Olha esse teto, mano. Olha esse teto. Você tá louco, mano. Um sonho de consumo, acho que, de todo mundo aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Porque o YouTube não anda entregando as notificações no horário que tá saindo o vídeo. Então deixa o sininho ativado. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Vem é nóis. Valeu. Ui. Ui. Tchau.